Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, o segundo vídeo dessa série que a gente está iniciando. No último vídeo a gente fez a construção desse desenho aqui, que vai ser o projeto. Nesse vídeo a gente vai fazer a cotagem e separar as ferramentas para o processo. Bom, copiar aqui esse desenho, a gente já pega aqui as cotas de referência para ele, ver se vai precisar fazer alguma alteração ou se está aqui tudo o que. Então vamos aqui para as cotas, pegar aqui logo o comprimento total da peça. Então ele vai ficar com 85. Esse comprimento aqui, 20. Aqui 20 também. Pega aqui. 11. Ela vai ter aqui esse canal. Deixa eu deixar a marcadeira aqui. Vai ter 3. Essa outra parte aqui também. 4. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui que vai ficar melhor por aqui. Pega esse aqui. Até o início do raio. E aqui eu coloco só a indicação do raio. Aqui. Deixa eu pegar até do top para ficar melhor. Aqui vai ter o raio. Aqui vai ter o raio também. E essa outra parte aqui vai ter 15. E essa outra parte aqui vai ter 15. Vou pegar o comprimento aqui. Vou pegar agora aqui pelo diômetro. Aqui sim. 5 milímetros para ver esse diâmetro aqui. E esse aqui. E eu vou pegar esse aqui. que todos os outros aqui todos eles estão com 19 então vou pegar só esse aqui mesmo vou colocar aqui informação, diâmetro beleza e tem outro aqui que é 13 beleza, 13 pego esse comprimento aqui 3 e esse aqui eu vou diminuir mais esse aqui deixa ele aqui e eu acho que é só só colocar aqui a referência do diâmetro tem um chanfre aqui também agora o diâmetro dele eu tinha tinha pensado em colocar 40 acho que eu me confundi na hora que eu estava fazendo desenho foi 43 acho que na hora que eu fui colocar o valor dele mas tá bom já que o diâmetro bruto dele é 45 ele vai ficar 1mm de diferença para cada lado aí da simetria então deixa 43 mesmo ele faltando alguma coisa o chanfre aqui 45 e eu acho que é só então esse é o desenho da peça tem aqui o desenho dele que a gente vai seguir para a fabricação e referentes as ferramentas a gente vai usar essas três aqui no caso a gente vai usar uma ferramenta para desbaste uma para acabamento e uma para canal vão ser as ferramentas que vão ser utilizadas aqui no ciclo e aí no caso do software quando a gente vai usar o CNC simulator a parte de ferramentas é exatamente essa aqui quando a gente faz a indicação das ferramentas e aí no caso é só fazer a posição para marcar aqui esses locais vou usar essa aqui a 5 para marcar a de desbaste a de acabamento vou usar aqui a 28 e a de canal vou usar com 3 milímetros de espessura 3 milímetros de espessura então são as três ferramentas que a gente vai usar a partir do momento que você volta aqui para a operação as ferramentas já estão lá no torre vou só alterar a câmera aqui que a gente já vê as ferramentas próximo vídeo a gente faz já a inserção ali do material tá bom então é isso não deixe de escrever no canal todos os dias vídeos novos curta compartilhe divulgue ajude nosso canal a se fortalecer vou dar um zoom até aqui para se quiser tirar um print do desenho então é isso ajuda o canal a se fortalecer divulgue compartilhe acesse nossa aula comunidade todo dia tem vídeos novos todos os dias às 14 horas e às 20 horas e é isso até mais valeu vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá